Olá, olá! Dando continuidade à leitura do meu trabalho de conclusão de curso, o Fazer da Casa, um instrumento de auto-educação, de educar. Estamos no capítulo 3 desse trabalho, não se preocupem porque ele não é muito longo, ele tem quatro capítulos, e hoje a gente vai entrar, nesse vídeo a gente vai entrar um pouco nas vivências que eu tive o privilégio de estar por perto, com relação a esse Fazer dentro do Jardim de Infância. E daqui a pouco a gente volta nesse lugar desse Fazer da Casa, porque ele já entra um pouco aqui, com essa vivência, com essa observação desse pequeno ser que está à nossa frente. E justamente por isso, por esse lugar em que a gente ocupa como educador, como eu falei no vídeo anterior, que a pergunta era que educador que eu sou, a pergunta que eu trago para esse vídeo agora é quais as vivências que eu tenho percorrido durante o meu Fazer? com que ânimo, com que estado eu realizo esse Fazer? E eu acho que esse pensamento poderia ser bem estruturado dentro do Fazer da Casa, qual é o ânimo que eu tenho na hora que eu estou executando alguma tarefa? qual é o sentimento que eu carrego? Voltando à nossa leitura, a gente entra na parte 2 do capítulo 3, que chama Vivências. Dentro da rotina de um Jardim Waldorf estão inseridas atividades de contração e expansão, conforme dito anteriormente. Algumas dessas atividades são realizadas pelos educadores e as crianças que tiverem interesse por participar da sua execução ou somente observar. Outras atividades são dispostas para todo o grupo, mas todas elas têm uma fundamentação pedagógica, que irá alimentar a criança no corpo e na alma. Nenhum aprendizado dentro do Jardim Waldorf é realizado diretamente através do pensar, mas sim através do fazer e do sentir. Abre aspas. Se respeitamos na criança o movimento interior de se propor metas e agir para alcançá-las, ela fará isso com maior facilidade na adolescência e não precisará que seus pais ou professores a motivem. Uma forma concreta de respeitar a ordem proposta na educação infantil se encontra no caos controlado da brincadeira livre, pois existe uma estrutura mínima ao mesmo tempo em que permite à criança descobrir livremente. Essa é uma citação de Le Cure. Além do brincar livre, outras atividades são inseridas e incentivadas, como os afazeres da casa. Desenhos, pinturas, trabalhos manuais, cuidados com o jardim e outras plantas, música e ouvir histórias. Para este trabalho, vou relatar sobre os afazeres domésticos e a influência das histórias através dos contos de fadas. Muitas das atividades que são estabelecidas em uma rotina de jardim são implantadas ao longo do ano, pois em respeito às crianças que estão integrando a sala pela primeira vez e aquelas que retornam de um longo período de férias, é necessário um período chamado de adaptação, período em que ocorrerá o primeiro laço afetivo entre a criança e a professora ou professor da sala. Boa parte do que será descrito e escrito daqui, deste ponto em diante do trabalho, é relato pessoal, pois há pouca literatura a respeito do tema. Considerando muito essa rotina, nesse lugar em que se estabelece essa rotina, e esse fazer, dentro do Jardim Waldorf, pensando nessas crianças de novo de 0 a 7 anos, a 6 anos, que vão completar o 7, as crianças do primeiro setembro, o importante é que essa criança tenha tempo livre para brincar e descobrir o ambiente, para brincar e se reconhecer socialmente. E o aprendizado do fazer, do cuidado, ele vem através dessa imitação. São temas que, palavras e temas que vão ser de maneira sistemática, elas vão ser repetidas sistematicamente durante esses vídeos, como já foram e vão continuar sendo. Então, muitas das atividades, principalmente essas que são de responsabilidade do adulto, as crianças vão participar quando elas tiverem interesse em participar. Então, é um ponto importante da gente deixar esclarecido aqui. E esse participar é realmente atuar, é fazer junto. Então, é muito importante que esse adulto que esteja fazendo, ele esteja realmente presente naquela atividade. Vamos começar agora o outro item que chama os exemplos permanentes. Como falado e reforçado no desenvolvimento deste material, a criança aprende através da imitação. Imitação de ações e sentimentos dos adultos e educadores que a cercam. Imitar é para a criança algo intrínseco. Ela sempre o fará. E, desse ponto em diante, eu trago algumas atividades que são feitas dentro do Jardim de Infância. Então, ao invés de eu ler o relato sobre elas, eu vou falar algumas coisas que são feitas de uma maneira ampla e bem resumida. Dentro dessas atividades coletivas, aquelas em que as crianças são chamadas para poder atuar junto, a gente tem a organização dos brinquedos. Tanto os brinquedos internos da sala, quanto os brinquedos externos. Outra atividade que é coletiva também, que as crianças têm essa participação direcionada, é na hora de fazer o pão. Lembrando que isso é dentro da sala de aula que eu acompanhei e não é uma lei dentro da Escola Waldorf. Não é uma regra muito imposta. É dentro da realidade de cada sala. Eu estou colocando dentro da realidade da sala que eu acompanhei durante dois anos e mais... dois, três anos e mais alguns anos quando eu direcionei a sala. Tem uma outra atividade... Essa atividade do fazer o pão também, ela era incentivada que as crianças fizessem juntas, assim como a aquarela. E aí pode parecer um pouco caótico, talvez, para quem esteja de fora, pensar nessa possibilidade de cerca de... Dentro da sala em que eu estava, na época em que eu descrevi essas atividades em que eu escrevi o meu TCC, haviam 18 crianças lá dentro. E para um adulto de fora, às vezes, torna-se uma experiência um pouco caótica pensar nisso. Nessa organização de 18 crianças sentadas fazendo pão, 18 crianças sentadas fazendo aquarela, organizando os brinquedos, né? Os brinquedos da parte interna, eles têm os lugares certos onde eles moram, onde eles ficam guardados. Os da parte externa, geralmente, precisam ser lavados após a brincadeira, porque normalmente tem barro junto, foi brincado com água, foi feita muita coisa. E assim, são brinquedos de todos os tamanhos, né? Dentro de sala, de toquinhos a cavaletes, panos. Fora de sala, de pazinha de jardinagem, a pneus e etc. E tudo isso precisa ser de novo organizado, de novo guardado e estar limpo. Para que exista essa dinâmica e que ela seja muito bem colocada, que ela flua de uma maneira adequada, existem dois pontos super importantes que eu vejo. Uma que é uma continuidade das crianças de um ano para outro. Normalmente, num jardim de infância, estou falando de jardim de infância, a criança entra com cerca de 3 anos e meio para 4 anos, e fica nessa sala com a mesma professora até ir para, né? Numa escola Waldorf. Até ir para o primeiro ano, que é por volta de 6 anos e meio, 7 anos. Dentro de uma escola Waldorf, em Minas Gerais, em Nova Lima, né? Dentro do recorte que eu estou falando. Essa é a realidade. Mas, querendo ou não, existe um acompanhamento dessa criança com a professora. Então, a primeira ligação é justamente essa, né? Como que funciona para aquela professora. Por isso que é muito importante ela pensar no ritmo e na rotina dela, para que aquilo se torne fluido durante o ano. Então, a criança que entrou novata, ela vai acompanhar a professora, mas ali normalmente já existem crianças que já vivenciaram aquilo. Então, as crianças já sabem quais são as regras, quais são os limites. A professora que eu acompanhava, ela tinha duas formas de acionar as crianças para demonstrar que o brincar livre estava acabando para poder chegar essa contração, mesmo que fosse dentro de sala, estava indo, aliás, essa expansão, mesmo dentro de sala de aula, estava indo para a contração. Né? Isso valendo para fora e para dentro de sala. Uma que ela usava um pequeno sininho, que chama de pin, então ela dava aquele sinal, as crianças sabiam que dali a pouco precisaria guardar as coisas. e depois ela tinha uma canção específica para guardar os brinquedos. E quando ela começava a guardar os brinquedos, automaticamente as crianças começavam a guardar junto. Né? Então, ela tinha essas duas ferramentas. Com relação ao pão e à aquarela, dentro da escola em que eu estava fazendo essa observação, era solicitado dois aventais, um para a aquarela, outro para o pão. Então, quando as crianças chegavam, e era sempre feita no mesmo dia a aquarela, no mesmo dia da semana, tanto a aquarela quanto o pão era executado nos mesmos dias, quando as crianças chegavam, elas estavam com os aventais dispostos, né? Em um lugar, certo? Já estavam esperando por elas esses aventais. E, então elas já sabiam o que que iria acontecer dentro da sala de aula, né? A partir do momento que elas já sabiam o que ia acontecer, elas já conseguiam se organizar para isso. Então, já tinha esse âmbito. E, inclusive, o ambiente, ele é muito diferente, né? No dia do fazer o pão e no dia de fazer a aquarela, são dois momentos em que realmente existe uma contração ainda maior, principalmente a aquarela, no caso, e que as crianças, elas já entram com esse clima, né? Então, assim, elas têm essa vivência, as que são novatas e as menores, elas têm, elas acompanham as que já têm essa experiência, né? de um ou dois anos dentro da sala, elas já sabem o que vai acontecer. Então, assim, a professora consegue levar as crianças sem trazer para pensar pelo simples fato de que ela já impôs, isso já está internalizado para a professora, lembrando disso, e da maneira com que ela faz é bom para ela. Como é bom para ela, aquilo flui de uma maneira muito tranquila para as crianças também. E, automaticamente, essas crianças têm esse fazer muito bem organizado também quando elas estão nesse ritmo e nessa rotina, não é? É... Só para a gente finalizar. Enquanto as crianças estão realizando as atividades, os adultos presentes estão em dois momentos, junto com elas ou fazendo outra atividade relativa ao bom andamento do dia, da semana, para a sala e para o grupo. Lembrando que junto com elas é nesse momento do guardar, guardar os brinquedos, fazer aquarela, né? Nesse movimento que é o grupo, o adulto está junto. inclusive já está escrito aqui na sequência. Os adultos estarão fazendo junto no momento de preparar o pão, pintar aquarela, organizar os brinquedos. Enquanto as crianças estão brincando dentro, os educadores presentes podem estar preparando lanche, passando roupas, limpando áreas que não estão diretamente ligadas à brincadeira, como banheiro, cozinha, varanda, limpando armários, ou ainda costurando, bordando, crochetando, tricotando e inclusive recolhendo o lixo da sala, mesmo enquanto as crianças estão brincando. Já na área externa, os educadores podem cuidar do jardim e da horta, plantando e colhendo, tirando os matos, adubando a terra e outras atividades, como molhar as plantas, fazer podas, além de rastelar e recolher as folhas. Também é possível lavar e estender roupas, lavar as calçadas e varandas. No caso do jardim, onde foi feita essas observações, há um minhocário que demanda um cuidado no mínimo semanal, que era outra atividade que era feita por adulto. É o fazer do adulto nesses momentos que ditará o ritmo e a qualidade da execução das atividades. Os educadores devem atentar para os detalhes do fazer, para a beleza do gesto no momento em que estão realizando as tarefas e no quanto o seu serviço ao final ficará belo. O quanto ele vai alimentar a alma da criança através do seu olhar atento. Sempre é bom lembrar que a criança aprende pela imitação. Vou encerrando esse por aqui para a gente não ficar muito longo e no próximo a gente vai falar sobre histórias.